Temos, não? Liga neutra para fruta e liga neutra para creme, normalmente. Muita gente não faz isso, ou seja, não faz essa distinção. Eu gosto de fazer essa distinção porque uma liga neutra para... Quando é que eu falo que é uma liga neutra para creme? Quando dentro da composição dela, além de todas essas farinhas, etc., tem um emulsificante, que agora veremos o que é. Uma liga neutra para fruta não tem o emulsificante, ok? O que é um emulsificante e qual é, sobretudo, o emulsificante mais usado no mundo da alimentação em geral e no nosso mundo? Se chamam mono e disigleridos dos ácidos gordurosos. Música 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 Música